olá turma a judy está no terror também chocou ela aqui é o homem de urd oi 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 We need to get into the tunnel, next to ours. Take this! Are you okay? Good. Let's see how you like some of this! Whoa! Incoming! Get ready! Oh, boy. These are probably related to the mutants from Brackhall. And this metal is crawling. I guess we can handle these. But at least we can't even use them. This was a good one. A bit in a Tamamland unit. I thought these are better. I think we didn't have to take this before. Just a couple of weeks ago. I guess it took a couple of weeks. I bet we took an end of the tunnel, but I just had to go back for a while. I feel it's been a while. That's also a good thing about where the way 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 the way. If it's okay, I can't believe it's a good idea. O que é isso? 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 ller1 O que é isso? Isso streets If iI É tudo radiático, velho BlasfNP O que é isso? O que foi dobrdoado? O que é isso? O que é isso? Que que anda, velho? Aí! Olha a sala do do metro... O nome da sala do do metro... Fala do metro... Estou no metro. Os reenforcimentos nunca chegaram. Vamos para esta estação. Podemos encontrar algo lá. Estou vendo as almas, velho. E a luz está começando a falhar. Outro. Este é o que terminou. Vamos ver o jogo. É deveria ir para a próxima estação. O que foi isso? Aqui. De novo. Outro. 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 o cara de marroma no pain da o cara de marroma no pain da Olha aqui, Artyom. Você pode encontrar algo useful. Você pode encontrar algo useful. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, eu te dou um boost. Vamos lá, boa sorte. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não sei o que você quer dizer, mas se eles killam os filhos, nós definitivamente contra eles, então você pode nos levar para o seu comandante. Por que você quer ver ele? Nós estamos em uma missão importante, detalhes de que pode ser apenas disclosed para os governadores de pesquisas. Você só tem que nos levar para eles. Além disso, você não realmente tem muita escolha. Ok. Não tem um negócio de monstro, por favor. Não tem um negócio de monstro, não tem um negócio de monstro. Não tem um negócio de monstro. Nós estamos próximos, R-team. Espera. Tudo bem. Vamos lá. Vamos! Espera. Você disse que você está próximos. Mas por que você precisa do Instituto? Você está presidido. Nós estamos em missão, mas tudo que eu posso dizer. Missão para o Instituto? Mas não tem mais de monstro. 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 O que é isso? Você não sabe? Espera. Na qual estacion você está aqui? de monstro. Artyom é da Exhibição, e eu sou da Polícia. Ah? Onde está ele? É em Moscou, soldado. Espera. Fala. Vamos! Vamos! Deve me o canal. Vamos! 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 Vamos ver se você gostou desse! Getcha! Use grenades! O que é um peixe aqui? Merda! O que é isso? O que é isso? Você gostou, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha eles, Ron! Just like old times! And we're gone here. Private Clipnikov! Você pode sair agora. Ei! Onde você foi? Não! Ele só fugiu? Como é que nós nos encontrarmos agora? Não deveríamos ter os olhos do ele! Eu estou aqui! Ele está vivo! Só foi um par de mutantes! Você realmente é de Moscou? Espere um segundo! Eu vou abrir a porta! Eu acho que você estava certo! Nós temos uma guerra aqui, você vê! Nós temos uma guerra aqui! Nós temos uma guerra aqui! Nossa! Você não tem uma guerra aqui! Não tem um perlute aqui! Não tem um perlute aqui! Oh, então a cidade estava difícil de viver durante a guerra nuclear, mas não a cidade. Quanto tempo foi apenas os dois de vocês? Ah, quase aqui. Nós somos sorteos. Temos toda uma bolsa de verdes. Como os caros ricos. Espere! Arteon, é um mapa satélite. Essa é a cidade onde Abyosha e você foram perdidos. Onde você conseguiu isso, privado? Stalkers trouxeram isso do SEPCOM, há muito tempo atrás. Então seu pai está em uma missão? Quando ele volta? Quando ele volta? Eu não sei. Quando ele volta? Um mês atrás, e ele foi fora da terra por três semanas. Entendi. Você sabe onde ele foi? O que foi a missão? Ele foi para o SEPCOM. Nós vamos sair da cidade no esprimente. Ele quer ir para o mapa de impacto. Ele disse que nós temos certeza de que encontrarmos um lugar claro, se acharmos um. Temos isso. Pessoas, privado. Precisamos usar a sua radião. Arteon, contarei o Aurora. Vou encontrar essa mapia. E nós devemos nos contar. Você me lê, Aurora. Melhor aqui. Colonel, veja loud and clear How did you get on the air? Bitch Change of plans We found the survivors They say the SATCOM center is still there I'm going there for the map Artyom takes the institute Copy that, Colonel How is Ana doing? She's asleep Try to make haste there Katya says Ana is going to have another attack soon And she's way too weak Come again, Aurora Over Do you copy, Aurora? Over Static again Artyom If his father has really found a clean place This is a chance for Ana For the boys For all of us A chance to have a real life I'll go get that map Meet me here Once you recover the medicine Then we'll go get the car Wait, you can't go outside without anti-rad We still have three left Dad was saving them for a escape from the city Great, thank you Artyom, get geared up in the meantime Look, there's even a workbench here Like my rail gun Keep it Keep it It might be of more use Where you're going Don't forget the ammo Tell me when you're ready Don't forget to restore some filters Artyom You'll have time to do that later No good either Maybe another shelf Tell me, Kirill How did you and your father End up the only survivors The green stuff The anti-rad ran out You can't survive without it Fire stations rioted The committee sentenced soldiers The war broke out And then Some died in combat Others in the fire Not enough people to guard the conferences So The meeting is grossly everywhere Oh I'm sorry Oh, I'm okay Don't worry Where is it? Aha Here it is As far as I understand That ventilation is our exit to the station Yes That one Then You go through the station Then Take the right tunnel This thing is simple Just take a shot If you feel sick Thank you So This is what Had been keeping them all alive Are you ready? Good luck Remember why we are in this The life of my daughter Your wife Is in your hands now Now go Good luck Vamos lá. Vamos lá. Eu caí aqui, eu vou tomar dano. Vamos lá. 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 Ai meu Deus 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse bicho é bobo velho, não é toda hora que ela acerta não. Tchau. 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 Aqui não tem corra nenhuma. Será? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Estou perdida não. Foi dali que eu vim. Tem que ligar essa ponte aqui. Tem uma sala ali da esquerda. Como é que sai naquela sala lá? Está descer o barco. Não tem nada para subir aqui. Olha velho. O jogo está meio complicando. Olha isso velho. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. Mano, por que você está caindo, animal? Vamos lá. 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 Por que você não passa aqui, meu garoto? Não, não é possível. Aí eu me fudeu, meu lugar para ir. Não, não é possível. 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 Olha o mundo antes de ser que sofreu o negócio. Vámonos! 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 Vê se o jogo me deu uma noite. A coisa não está certa. Ou vai ter um monstro gigante ou vai ser... Ou vou perder minhas armas todas. A coisa não está certa. 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 Vamos lá. 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 Abre e sei tudo, vira o ventilador. Por favor. O que é isso? Queanca praia. Ótimo. Certo. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. Ok. Acerta mais no olho, não fica tirando em qualquer lugar, não? Não. Você atira muito em qualquer lugar. Atira mais no olho, não? Não. Não é isso aí? Aí dá mais dano. Não. 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 Co Minute. Eu. Deu 50 mil cliques até mais a gente fazer o traga. Seu 50 mil cliques ali, não tenho nada. Se estivesse clicar .... Eu não entendo como ele se desenvolve Isso não é sua destino, Artyom. Você não está lá ainda, nem nem perto. Ele não gosta do seu estacionamento, ele gosta apenas no final. Não gosta do seu objetivo. Você pode me ouvir? Será que se eu tocar e atira? Oh, 50 click aqui é que atira. Aí. Você não entendeu que até agora você não defende, é não? Por favor, por favor, não me deixe. Eu não preciso ir mais rápido. Este preço, sim, eu vou deixar. Mas o que eu vou deixar para você? Desculpe. Não diga essas coisas, Artyom. Por favor, por favor. Vou deixar de ver se. Não me deixe, não me deixe. Não me deixe, não? Ana, você realmente deve restar Meu pai está morto Não acredite em mim também, Artyom Você vai gastar as balas, Tony Se eu tinha pra gastar, aí você vai gastar Recarregou sem a bala acabar A gente vai gastar Eu vou gastar as balas tudo antes de pegar a bala, então. Você não falou que bug é depois que você pega a bala? Gastou não. Gastou não. Você carrega sem trem. Não recarrega de novo. Recarrega com as balas no print. Dá um tiro e recarrega. Dá um tiro e recarrega. O bicho é engraçado mesmo. Você esqueceu de esquecer o seu amigo Bourbon? Vê como foi? Você não estava lá por muito tempo. Mas isso é só o jeito que o mundo funciona, certo? Struggle. E lutar. E ainda lutar. Ah, bem. Eu digo que você deveria andar por aqui. Eu vou ficar aqui se eu quiser. Meu Deus! Você está falando que você tirava? Mais do que o suficiente para falar sobre isso. Você está falando que você está batendo o mouse aí. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu não esperava que você tenha visto aqui. Eu pensei que você tinha algum outro fator. Ou um grande fator. Eu lembro quando você era só um garoto da Exhibição. Eu me lembro quando você era só um garoto da Exhibição. Eu me lembro de um dia lembrar o face da sua mãe. Eu vou ficar aqui. Eu vou voltar para o metro. Mas você... O sol nunca se levanta aqui, Artyom. Você não pode parar de parar. 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 Você não tem estacionais nesse mundo. Ele que tem o suficiente coragem e paciência para olhar para a sua vida toda, vai ser o primeiro a ver o flash de luz. Você lembra isso? Então... Não há suficiente paciência. Então, o que? Não há estacionais aqui. Eu não quero parar de parar. Vamos lá, você hã de fogo. Pegue alguma velocidade. Nós vamos abrir esse lugar. E fazer todos os mortos se tornarem vivo. Bem, é hora de me sair. E você... Diga todos que eu disse que eu. Eu vou dar suas respostas para quem eu vejo em casa. Não esqueça ele. Venha. Eu vou fazer você o mestre. Nós estamos indo para uma longa viaja. Um eterno. Eu vou precisar de ajuda. Então, o que você está esperando? Uma desculpa? Não é possível acontecer, Artyom. Todo mundo faz o que ele deve. Um soldado é matar o inimigo, não fazer perguntas. Você fez o que você conseguiu. Eu fiz o que eu consegui. E nós fizemos tudo bem. Nós fizemos tudo bem. Nós fizemos tudo. Vamos fazer o resto. Vamos fazer o resto. Ei, o que é isso? Isso é estranho. É a primeira vez que eu vi algo assim aqui. Olha. Como vamos tentar parar de parar isso? Isso é estranho, hein? Dê-me uma mão. Vamos lá! Vamos lá! Artyom. Vamos lá. 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 É um lugar para estar feliz. E agora você vai embora? Você chega perto aí. Você não está vendo que você tem que fugir, não? Por que? Eu odeio você por isso. Eu odeio ver você ir. Eu odeio ficar aqui. Mas eu vou. Porque eu te amo. Eu te amo muito. Muito obrigado. Adeus, Artyom. Olha o tanto que demora. Aí não tem como matar, não. É... Onde? Ok. Ok, ok. Agora agora você pode fazer. Mas você só vai limpar. Não tem como matar. E tem como matar, porque... Ai, gente tem que matar e matar. Vem fazer. Então eu acho que são rápidos. Não tem que matar. Não tem que matar. Não tem como matar depois de deixar. Diga-vira. É... E aí galerinha, fechou então o finalzão aí, felizmente eu não rio, é nóis, que é o próximo jogo.